Bom, depois dessa tragédia, aqui em Brumadinho, tudo que eu quero dizer pra você é que se você perdeu alguém, se você tá procurando alguém, que você encontre, e que se você não encontrar, Deus te dê paz, Deus te dê força pra passar por toda essa luta que você tem passado, os dias estão difíceis agora, mas a alegria vem pela manhã, quando você encontrar o seu parente, quando você vê aquela pessoa que você pensou que talvez não fosse encontrar mais, acredite até o último nome, mas que acima de tudo, Deus possa estar com você, o seu coração, te protegendo, protegendo quem você ama, da incredulidade, creia, creia, acredite, Deus é com você, e você passará por toda essa luta, e toda essa dor, com ele, juntinho, no seu coração, você crê?